Boa noite, boa noite! Vai começar, hein? Hoje eu tô no sertanejo, porque é o seguinte, quando eu tô no sertanejo é porque o bicho vai pegar, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos chegando, vai começar mais um live treino hitbox. Deixa eu só ajeitar as coisas aqui enquanto o pessoal vai chegando. Colocar aqui sorteio. Link na Viu. Já tô vendo com meu telefone tocando. A saudade já deve estar te machucando. Eu conheço o meu trago. Já tô vendo com meu telefone tocando. Chama, olha só! Vai começar mais um live treino hitbox. E é o seguinte, ó. Hoje eu vou fazer um sorteio de um desafio 30 dias. Vai colocar o que é desafio 30 dias. É um desafio com 30 dias de treino, onde tem live todos os dias. Live todo dia, todo dia. E você não precisa fazer mais nada assim, né? Precisa treinar e seguir o que a gente vai fazer. Mas a gente já pensou em tudo pra você. Já tem o GPS, já tem uma rota pra você seguir. Você vai só se inscrever e fazer tudo o que a gente falar. Tu vai ter o corpo que tu quer, viu? Vai emagrecer até 10 quilos em 30 dias. Vai desenvolver massa muscular. Então, ó. Lá é top, né? É uma comunidade no Facebook. Onde tem alunos de hitbox do mundo inteiro. E você, que quiser adquirir a partir de... Quinta-feira da semana que vem, você vai poder se inscrever. Aí é o seguinte, hoje eu vou sortear um desafio pra quem está aqui na live e se inscrever. Raquel, o que eu preciso fazer pra concorrer? Você vai lá no link da Bill do Instagram aqui do Hitbox. Vai lá no link da Bill. E você vai colocar lá, vai preencher os dados. Quando tu abrir o link, deixa eu baixar aqui. Peraí, deixa eu baixar. Aí. Quando você abrir o link, vai estar lá. Pra você colocar seu nome, seu e-mail e seu telefone, eu acho. E aí, no final da live, quem estiver aqui, eu vou sortear. Mas vai ser só pra quem estiver aqui, tá? Se você não estiver aqui na live, já era. Se eu sorteei, você por um acaso não compareceu, não tá. Chamei, deu dois minutos, não tá. Perdeu. Fechou? Aí é o seguinte. Lá no link, lá no link, tem duas opções. Tem a opção pra você participar do sorteio. E tem a opção também de você se inscrever. De você entrar no grupo pro desafio. Tá um embaixo do outro, tá? Então, tu vai lá no link que tá na Bill do Instagram. E clica lá. E aí você se cadastra pra você ser sorteado no final. Se você não conseguir, você pode entrar no grupo, que é no link de baixo. Tá lá assim. Entre no grupo do desafio 30 dias. Tu entra no grupo. O desafio, você só vai poder se inscrever se você estiver no grupo. Tá ok? Então, ó. Tem lá uma rota, tem treino todo dia, galera. Live treino todo dia dentro da comunidade. Você interage com milhares, centenas de pessoas. Então é muito massa. Corre lá no link da Bill, faz sua inscrição. E vamos começar, que eu vou começar o aquecimento, hein? Vamos aquecer? Teve voz alterada. Teve tudo que tem, é discussão. Vamos embora! Eu não tava terminando, não. Você não podia o seu coração. Eu não tava terminando, não. Chega! Agora o bicho vai pegar, viu? Vamos aquecer. Você que tá no YouTube, vai lá no Instagram. Corre lá no Instagram. Preencha os dados pra participar do sorteio. Dá um like já aí, já dá um like. Você que tá aqui no Instagram, pegue esse aviãozinho aqui, manda pra dois amigos. Você que tá no YouTube, compartilha essa like. E vamos começar. Vamos aquecer? Depois eu desativo os comentários, hein? Lá embaixo, ó. É aqui em cima, viu? Joga de um lado pro outro, ó. Devagar. Para trás, ó. Para trás, ó. Vem, senti. Ombro duas vezes, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Empurra, se empurra. Ei, dá a biqueza. Lá embaixo, ó. E aí, dá a biqueza. Tem que vergonha. Ó. E aí, dá a biqueza. Foto Foto Já é um grande a frente Eu vou ver o meu próprio Você vai me ver o meu próprio Seja aí, eu vou agora Seja aí, eu vou fazer Seja aí, eu vou agora Seja aí, eu vou agora Um, dois, três. 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 Juntos os pés. Flexiona o jubilho. Vai girar. Gira para um lado devagar. Para o outro lado. Fica até para o outro lado. Pronto. Um, dois, três. Fazenda pra um lado. Juntos. Um, dois, três. E aí, como vocês estão? Já aquecemos Olha só Você que chegou depois Hoje Hoje eu vou sortear um desafio 30 dias E olha, todo dia Todo dia, juro por Deus Todo dia Eu recebo centenas, dezenas, centenas De directs perguntando sobre esse desafio As inscrições pro desafio Serão na próxima quinta-feira Se você perder Se você não se inscrever na quinta, já era Não consegue mais se inscrever esse mês Só no próximo, só quando tiver outro desafio Como é o desafio? São live treinos todos os dias Plano de educação alimentar Tu vai saber lá o que comer No almoço, no café da manhã, na janta Tem a psicóloga Dentro da nossa comunidade, onde ela te ajuda Tira todas as dúvidas E olha, por um preço nunca visto antes A gente nunca fez esse valor No desafio 30 dias Então, você que quer concorrer Corre lá no link da bio Aqui do Hitbox E vai ter assim Sorteio e desafio 30 dias Você corre lá E entra no E coloca lá Seu nome Seu e-mail Seu telefone E eu vou sortear aqui No final da live 1 Tá? Caso você não seja sorteado hoje Clica no segundo link Que tá na minha bio Quando você clica no link Clica no segundo link Que é pra você entrar no grupo E lá no grupo Você vai ter informações Sobre o desafio Você só vai conseguir se inscrever Se você estiver no grupo Tá? Caso você não seja sorteado Então você corre Entre no grupo Pra você aprometer Porque vai ser uma mega oferta E eu garanto O pessoal que participa do nosso desafio Vocês não tem noção dos resultados Que eles tem não Essa semana Amanhã Eu vou compartilhar nos stories Acompanhando nos stories Que vocês vão entender Do que eu tô falando Fechou? Vamos nessa Vou começar Porque é o seguinte Chega de conversinha Bebê Hoje é treino pro corpo todo E o bicho vai pegar Aí ó A Luciana tá falando Que o desafio A Ligiane tá falando Que o desafio é top É isso aí Tamo junto Vanúbia também Já participou do desafio Falou que o desafio é top Meu irmão Você que não participar Tu vai perder Então Corre lá No link da bio E concorra Que é 0800 hoje Pra quem estiver no final da live E eu vou sortear Um desafio 30 dias Vamos embora Chama bebê Vamos embora Vamos embora E eles vou Vamos embora Aqui Vamos embora G 세상 Vai Até lá E aí E aí Vamos embora E aí E aí O que é isso? 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 Então, bebê, só vem, fechou? Ó, vamos mais uma. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?